Primeiramente, eu quero perguntar, uma pergunta se eu sempre faço, quando eu dou palestra lá das universidades lá dos Estados Unidos e dos outros lugares, vocês tem empresas que você gosta muito, onde você faz, compra as coisas, talvez roupas, computador, dia a energia, que você adora, e quando você faz negócios, quer comprar alguma coisa, você nem manda para os outros, ok, o serviço é tão bom, que você sempre liga para eles, sempre veja as coisas na internet, porque você é, é o que nós chamamos, a marca, a experiência da marca, é importantíssimo para você, você não quer fazer negócios com os concorrentes, porque é tão bom, então, quando eu, eu peço às pessoas, pergunto às pessoas, pensa dessas empresas na sua vida, é difícil para mim também, para escolher aí cinco empresas, empresas, às vezes é difícil para mim, para escolher três empresas, que eu gosto demais, esse é um, quer dizer que não tem muitas empresas que estão fazendo o serviço excepcional, esse é bom para vocês, porque tem muita oportunidade para ser melhor, porque a maioria das empresas dos Estados Unidos, aqui no Brasil, não tem excelência de serviço, então, as pessoas não são bem fiel, fiel para essas empresas, então, tem um grande pescador, uma empresa dos Estados Unidos, chamado Gala, conhece o Gala, eles fizeram o trabalho para estudar quais são as coisas que foram importantes para o consumidor, quais são as coisas, onde as pessoas, o que que foi o caso, para isso, para ficar, bem fiel para a marca, para que você não, nem, pense de comprar, as concorrências, o preço fica menos importante, por causa dessa experiência, então, eles falaram que tem três coisas, eu quero falar sobre essas três coisas, e se você aplique esse nas suas empresas, eu sei que vocês vão, vão, vai ser melhor, e talvez você não é o, você não tem sua empresa, mas na sua área, você vai ter o bem de sucesso também, a primeira coisa que eles falarem, é que tudo, tudo que você faz como cliente, tem que ser o perfeito, então, você não pode fazer isso, se você não tem os, os contatos perfeitos, é mais possível, que pode ter, ter esse é o princípio do mundo, em todas as áreas, não pode esquecer nada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.